Olá pessoal, sou o Civaldo Martins. Nesse vídeo eu vou te mostrar como baixar vídeos e imagens no Google Imagens. Antes, só peço que vocês deixem aquele like maroto, também cliquem no sininho das notificações, porque se vocês deixarem para fazer isso no final do vídeo, vocês vão se esquecerem. Fechou? Vem, vamos para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar como baixar as imagens e vídeos. Vem comigo. Vocês vão acessar a página do Google, que você já é cadastrado. Acessei a página do meu Google. Agora vocês vão vir aqui, Google Apps, clica sobre ele. E aqui vocês vão procurar o Google Imagem. Vou procurar aqui o meu. Já encontrei, aqui está o Google Imagem, é o Google Fotos. Então vocês vão clicar nessa opção, vai carregar a página do Google Fotos. E aqui vocês vão encontrar todos os vídeos e fotos salvos no Google Fotos. Vocês podem estar fazendo download de imagem. Vou escolher um vídeo para a gente estar fazendo o download dele. Vou vir aqui no meu vídeo. Vou procurar um vídeo aqui. Vou baixar um vídeo dos meus animais. Então vou pegar esse vídeo aqui do meu gato e do meu cachorro. Vou clicar nele. Vou parar aqui o vídeo. Para vocês estarem baixando o vídeo e a imagem é muito simples. Vocês vão vir aqui nos três pontinhos. Vocês podem estar clicando aqui em download. Ou vocês podem estar compartilhando. Para vocês compartilhar, vocês vão vir aqui e compartilhar. Clica nessa opção. Aqui vocês vão ter a opção de estar compartilhando no Face e no Twitter. Então vocês podem estar compartilhando aqui no Facebook e no Twitter. Vocês podem estar salvando o link desse vídeo. Eu vou salvar o link dele. Vou clicar aqui no link. Vou vir aqui criar link. Vocês vão criar o link. Foi criado o link. Agora eu vou clicar aqui em copiar. Vou vir aqui na barra de pesquisa do Google. Vou colar esse link aqui. Aqui está o link do meu vídeo. Então vocês podem estar fazendo isso aí. Do vídeo de vocês. Salvando o link. E fazendo o upload desse vídeo. Então aqui vocês vão rodar o vídeo de vocês também. Vou voltar aqui na minha página. E vou vir aqui em fazer o upload. Vou clicar nos três pontinhos. Vou vir aqui fazer o upload. Vocês podem vir aqui e apertar a tecla Shift mais a letra D. Se vocês queiram fazer o upload pelo teclado. Vocês podem estar apertando a tecla Shift mais a letra D no teclado. Eu vou clicar aqui com o meu mouse mesmo. Vou clicar fazer o upload. Vamos aguardar. Vai abrir a pasta no Explorer. Abrir uma pasta no Explorer. Vocês vão escolher a pasta para vocês estarem com o upload do vídeo. Eu vou deixar na pasta upload mesmo. E eu vou vir aqui salvar. Vocês podem estar renomeando aqui também. Tá bom? Vocês podem estar colocando um nome aqui. Vou colocar aqui animais. Posso estar colocando também. Vim aqui e salvar. Vocês vão salvar o vídeo de vocês. Então eu vou vir aqui mostrar na pasta. Na pasta que eu renomeei. E vou dar dois cliques. Vou abrir o meu upload. E aqui vai ser aberto o meu vídeo. Aqui está meu vídeo. Fácil para vocês fazerem upload aí na pasta do Google Fotos. Ou do Google Imagen. Então a imagem e vídeo vocês vão fazer o mesmo procedimento para vocês estarem baixando aí. Vou baixar uma imagem aqui para vocês. Vou baixar a imagem do meu gato. Aqui é a imagem do meu gato. Eu vou vir aqui. A mesma coisa. Vocês podem estar vindo aqui e compartilhar. Baixar o link. E fazer o upload também. Vocês podem estar girando aí a imagem de vocês. Onde vocês fazerem o upload. Vocês podem estar fazendo isso aí. Girando a imagem de vocês. Deixando do jeito que vocês quiserem. Eu vou fazer. Deixar o meu assim mesmo. E vou fazer o upload dessa imagem também. Eu vou vir aqui. O upload da imagem. Na mesma pasta. Download. Agora eu vou vir aqui. Dar dois cliques. E abrir a minha imagem. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Como vocês fazerem download aí na pasta do Google Fotos. Ou do Google Imagem. Se esse vídeo te ajudou. Só peço que vocês deixem aquele like maroto. Que é muito importante para o canal. Agradeço a todos vocês. Fico todos vocês com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo. Obrigado.